Então vou dar continuidade e volto na sequência Pra ver se vai dar tudo certo Tirar essa daqui pra cá, já corrigi aqui Se isso aqui já Já der tudo certo, aí é uma maravilha Eu vou comprar essa aí lá Sem tanto medo assim, né? Eu vou tá com medo, vou, porque ninguém sabe se a saída Realmente é confiável ou não, mas Vou ter quase certeza de que o canal aqui que tava queimado já vai tá bom, né? Show Volto já Pronto, pessoal, aqui já estou Com essa saída aqui retirada Retirei aqui Retirei aqui Certo? Tá aqui elas aqui, ó Então essa aqui é a boa Essa aqui é a queimada, né? Então o que eu vou fazer aqui agora Vou limpar essa Né? Vou limpar ela Pra soldar Aqui E como acaba fazendo os testes, beleza? Aqui ela aí, ó Limpar aqui os terminais Dela pra mim poder soldar ela lá Beleza? Volto já Pronto, galerinha Voltando aqui, ó Pra mostrar pra vocês aqui Que Já coloquei a saída Já soldei a saída No lugar, ó Ficou bem saudadinho Ficou show de bola Tá vendo aí? E é o seguinte, galera Funcionou Perfeito Já fiz os testes Conectei aqui Só tem um detalhezinho Mas eu acho que seja o normal, né? Do jeito que ela tá aqui Sem o dissipador, né? Ela esquenta aqui só Entendeu? E esquenta também Até mesmo sem tá tocando Percebi que esquenta Só que essa daqui também Tá esquentando também, né? Eu Eu Quando eu Tirei o dissipador, né? Fui fazer aqui Uns testes aqui Antes de eu tirar, né? Lógico Eu percebi que Mesmo esse aqui Que é o da Twitter Que tava normal Ele também tava esquentando Mesmo sem tá Sem ter som Sem nada Sem tá conectado O Bluetooth Ela ficava esquentando também, né? Quando eu tiro o dissipador Então Acredito que seja o normal mesmo Ficar esquentando mesmo Sem 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 estar em funcionamento, né? Porque aí talvez Só entrar com a alimentação Ali Não Eu acho que não era Pra esquentar, né? Cada Caso, né? É um caso, né? Cada aparelho Funciona diferente Eu sei que Ficou esquentando Mas eu tô mais contente Assim, né? Mais confiante Porque esse daqui Também tava esquentando também, né? E esse lado aqui Não tinha defeito Mas tocou Normal Testei aqui Não deixei muito tempo Ligado, claro, né? Só um tempo suficiente Pra Pra me conectar O bluetooth E E Testar os dois canais Aí testei os dois canais Tocou normal Conferi aqui os resistores Tão normal, né? Porque aqui praticamente Já tem esses resistores aqui Tem uns capacitores Mas nenhum tá em curto E aí Tocou normal Então Tocou normal Agora sim Eu vou Comprar A saída daqui, né? E mais uma dica Também Vamos Tá fazendo Uma verificação Nas caixas de som Vamos verificar Vamos verificar Os alto-falantes Pra ver Como é que tá, né? Pra Não ter Perigo De queimar novamente Se o problema Tiver na caixa de som, né? Verificar a fiação Se não tem algum Fio encostando no outro E verificar As bobinas Do alto-falante Se não tá roçando Se não tá preso Vamos Dar uma verificada Nos alto-falantes Pra Não correr o risco De Queimar a saída novamente, né? Porque até que Não falei pro cliente Se queimar novamente aqui Essa saída Que é a original É porque realmente Tem um defeito nas caixas Não é possível, né? Alguma coisa relacionada Às caixas E se chegar a queimar Essa daqui Que é a nova Que eu vou colocar Aí é porque A gente sabe Que a saída É não prestar Mesmo é falsificada, né? Porque Esse canal aqui Tá bom E é só pra instituir Então se mesmo assim Eu sei queimar Esse É porque não presta mesmo, né? E se queimar Esse daqui É porque Tem algum outro erro, né? Inclusive Poderia até ser Alguma coisa aqui No circuito, né? Com problema Mas eu acho que não Verifiquei Tá tudo normal Se queimar Vai ser alguma coisa Relacionada às caixas Certo? E se queimar os dois Aí é as duas coisas Porque nessa saída Presta E E tem algum erro Também nas caixas, né? Então tem essas possibilidades Também de acontecer, né? Mas pelo menos agora Eu sei que Como aqui deu tudo certo Eu posso comprar a saída Com 50% de De esperança De que vai correr tudo bem Beleza? 50 não Mais, né? Mais de 50, né? Só se a saída mesmo Não prestar de jeito nenhum, né? É isso aí Valeu, galera E acompanha aí Que eu vou Quando eu comprar a saída E botar aqui Eu vou estar mostrando pra vocês também Viu? E é já, já Aqui vai demorar Porque Agora é de noite Eu só vou comprar amanhã De manhã Mas pra vocês É não piscar de olho Olha só, meus amigos Já estamos aqui Com a Saída de áudio Nova Que eu comprei, ó Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Saída de áudio Cadê? 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 Vem aí, galera TDA 8920 B TH Por aqui, galera Tá escrito Será que essa bicha é original, né? Até vou botar ali o nome Philips também, né? Legal Eita aí, ó TDA 8920 B TH, né? Essa daqui Eu acho que não tem o Não tem o B, né? Só tem o 20TH, né? Aqui tem BTH, né? Não sei se vai dar alguma diferença Devido a isso Ou não Não sei O que é que muda, né? Mas vamos lá Aqui já foi testado Como eu falei pra vocês, né? Agora vamos colocar, né? Soldar essa daqui Centralizar direitinho aqui Vou dar a solda E a gente Volta já Já pra testar também Vai ser Ficou tudo show de bola Conforme esperado Beleza? Volto já Olá pessoal Voltando mais uma vez aqui E dessa vez Pra confirmar pra vocês Galera Que deu tudo certo Beleza? Aqui a saída Zinha nova Que eu comprei, né? Não sei o que que tá Dessa cor aqui Meio oxidada aqui, né? Mas não tem problema Olha só, galera Funcionou direitinho Dois canais Normal Beleza? Aqui eu já tinha testado, né? Funcionou normal também Como eu já falei pra vocês E eu quero Falar pra vocês aqui Sobre a questão de Esquentar Esquenta mesmo, pessoal Não sei o porquê Mas na hora que eu liguei aqui Mesmo sem Tá tocando ainda Esquenta bastante Desintegrado Né? Não sei o porquê Mas esquenta, né? Não sei também Se é porque tá sem o dissipador Mas mesmo assim, né? Mesmo que tá Sem o dissipador Mas Não era pra Como não tá em funcionamento Não era pra esquentar, né? Já que tá esquentando Deve ser o normal, né? Agora eu vou passar A pasta térmica aqui Parafusar Vamos fazer a montagem novamente O local de dissipador aí E Fazer a montagem aí Das placas E Volto aí já com ele montado E Vou fazer um teste com ele Nas caixas dele mesmo Beleza? Pra vocês verem funcionando tudo direitinho Volto na sequência Beleza, galera? Ainda bem que deu Esse daqui Pelo menos deu tudo certinho, né? Postei alguns vídeos aí De alguns sem Não teve futuro, né? Não deu certo Mas esse aqui Engraças a Deus Deu certo Pelo menos até o momento Tá correndo tudo Show de bola Valeu, galera Ó, galera? Aqui não é o Aqui não é o Terra, né? Onde Possa Encostar sem problema, né? Então no caso Tem que isolar aqui E isolar aqui Beleza? Só Essa Observação assim aí Pra Você não Colocar o dissipador Direto em cima E parafusar Show Passa a pasta térmica aí Que vai dar tudo certo E Faça o isolamento correto Show Pronto, galerinha São aqui já montado As caixas do mesmo Tá vendo? As caixas dele E ele aqui, ó Como eu falei pra vocês Ele tá Feito uma adaptação Tá morta essa parte aqui Estou utilizando apenas Aí o amplificador dele E a fonte, né? Logicamente Foi adaptada A PSM Bluetooth E foi feito aí Todo o esquema Não sei se eu fiz um vídeo Pra vocês aí Se tiver É... Se eu encontrar esse vídeo Às vezes até pra mim Encontrar é difícil Mas se eu encontrar Eu vou tentar deixar Na descrição Pra você acompanhar Como é que foi Todo o procedimento Beleza? Pra recuperar esse som Se eu tiver gravado Esse vídeo aí Eu não lembro Faz muito tempo Agora ele chegou, né? Quando o efeito tá saindo E conforme vocês acompanharam E está aqui Funcionando novamente Ó Desfiozinho da Twitter ali Desfiozinho do alto-falante aqui Show Não sei se vai dar Algum direito de autorar Alguma coisa Mas eu vou Botar pra tocar aqui Um pouquinho Pra vocês verem aí O fogo Tchau 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 Então é isso aí pessoal Ficou show de bola Qualquer dúvida aí Deixe nos comentários Resultar Agradecer a cada um de vocês Beleza? Valeu Tchau 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 Tchau